Fala galera, mais um vídeo aí, canal PlayHard, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece aí o canal mais insano do Brasil, novo vídeo, hoje eu vou falar pra vocês aí por que vocês devem atualizar a defesa aérea, tô vendo esse problema tá ocorrendo em outros clãs e no meu próprio clã, a galera atualiza o morteiro, atualiza a torre do mago, atualiza até muro, mas não atualiza defesa aérea e torre da arqueira, deixa sempre por último pra atualizar essas defesas, isso é uma coisa muito ruim que você tá fazendo, por que eu vou mostrar pra vocês aqui fazendo um ataque de dragões, level 3, só dragões level 3 e fúria, fúria nível máximo, e vou mostrar que eu consigo dar 100% em vilas com defesas no level muito alto, mas que não tão com as defesas aéreas level alto, maximizadas, pro centro de vila que você tá vou procurar uma vila com defesa aérea level baixo, e vou mostrar pra vocês aí que um ataque de dragão ou de balão, pode destruir a vila, dar 100% nela, ó, parece que eu achei uma aqui, ó, essa tá perfeita tá com defesa aérea level 3 ou 4, tá com as torres da arqueira indo pro level 9, 10 e o resto das defesas tá quase a nível máximo pro centro de vila 8, então, ou seja, o cara esqueceu de atualizar, esqueceu não, o cara deixou de lado atualizar as defesas aéreas dele, provavelmente as bombas e minas aéreas dele tão no level 1, se tiver alguma na vila vou soltar um dragão aqui por cima pra ver se eu consigo tirar as tropas do castelo do clã depois eu vou soltar o resto no mesmo lugar, soltar os feitiços de fúria, que nem precisaria de tanto dos feitiços, porque as defesas aéreas não vão dar conta dos dragões parece que não tem nada no castelo do clã, então eu vou soltar os restos dos dragões aqui e vocês vão perceber depois desse ataque, que é muito importante atualizar as defesas aéreas principalmente agora nas guerras de clã, em que o cara consegue ver a sua vila antes do ataque se ele bater o olho e ver que tá um lixo de defesa aérea que nem esse vai dar merda, com certeza, o cara vai chegar brotando balão, brotando dragão balão level 6, dragão level 3, 4, e vai dar 100% na sua vila, você não vai ter nenhuma chance se você não tiver preparado, então o melhor a se fazer é atualizar as defesas aéreas se não depois você vai ficar chorando aí, que tá tomando 3 estrelas na guerra de clã toda hora vai ficar chorando que nego vem te atacar e dar 100%, mesmo seu layout sendo foda você acha que seu layout é foda, mas não adianta porra nenhuma o jeito que você fez seu layout se sua defesa tá level baixo, se tá um lixo, se tá esse palito de dente aí de defesa aérea soltando bomba de festa junina nos dragão, não adianta porra nenhuma tem que ser defesa aérea sinistra, level 6, demora 15 dias nego acha que demora, tipo, demora muito tempo pra atualizar a defesa aérea por isso que não vai atualizar aí que você vai rodar mesmo, neguinho, você tem que atualizar a defesa aérea deixar o tempo rolando aí, que depois vai compensar no final tá sobrando aí só uma defesa aérea meu rei bárbaro vai limpando e os dragões vão destruir facilmente o resto desses prédios aí vou acelerar esse ataque aqui, vocês vão ver que eu roubei tudo roubei muito elixir compensou o tanto de elixir que eu roubei pra fazer os dragões e os feitiços vou acelerar aqui, se liga aí, vocês viram que foi 3 estrelas, 100% hoje no vídeo de hoje, então, eu venho deixar essa dica por que você deve atualizar as defesas aéreas é porque senão vai chegar a galera do clã Playhard aí brotando dragão, brotando mago level 6 mago level 6 não adianta, né caralho brotando balão level 6, dragão level 4 vai destruir sua vila galera que tá no grupo do canal Playhard do Facebook vai chegar destruindo sua vila porque a gente sabe como que funciona os ataques se você não souber como que funciona a defesa nós vamos destruir sua vila e dá like no vídeo aí adiciona os favoritos compartilha com os amigos, comenta dá o like aí, já falei, mas tô falando de novo vou voltar a lançar vídeo que nem eu lançava antes porque já melhorei da doença tô menos gripado e tô mais folgado na universidade vou gravar hoje meia hora de Watch Dogs, um jogo novo que lançou aí que eu comprei vou trazer o gameplay deles pra vocês tamo junto galera Playhard é nóis fui